Essa palavra é uma palavra incrível, forte, apaixonante, já foi tema de um ano inteiro. E sempre que o senhor atrai de volta, pode saber. As coisas que acontecem são incríveis, grandiosas, testemunhos surpreendentes. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Olha quantas. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Bom, José significa Deus acrescenta, Deus multiplica. O Senhor diz para você, o Senhor acrescentará e multiplicará a favor a sua vida. José era o décimo filho e foi colocado à frente de todos. Passou por um processo doloroso, mas a unção, a bênção do Senhor esteve sobre ele. O Senhor entrega esta palavra a você e quer que se agarre a ela. Deus está com você e diz que você é como uma árvore frutífera à beira das águas. Você só vai frutificar. E nada o impedirá de crescer. Seus galhos ultrapassarão todos os obstáculos e tem obstáculos. Mas os seus galhos, o seu crescimento será muito grande, vai passar os muros. Nenhum muro, nenhum obstáculo vai poder impedi-lo. Todos os muros que se colocarem à sua frente não serão capazes de impedir o seu crescimento, o seu frutificar. As bênçãos sobre você serão muitas. São muitas, na verdade. E você verá a realização, a concretização, a conclusão de muitas coisas que tem esperado e confiado. Descanse, confie e siga em frente. Porque você verá o favor, a fluidez, o favor e a fluidez do Senhor em várias áreas da sua vida que você tem esperado. São bênçãos várias, de várias formas. O Senhor quer que você saiba, de forma convicta, que Ele vai com você, Ele está com você, a bênção dEle está sobre você e Ele quer que você, apesar dos desafios, Ele diz que você é José e que você é uma árvore frutífera que está à beira das águas. E Ele quer que você espere por bênçãos, apesar dos desafios, porque é o que Ele está dizendo, é a unção que está sobre a sua vida. Há uma unção que te leva a frutificar. E onde você colocar as mãos, a despeito dos desafios, Deus honrará você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.